Sejam bem-vindos a mais um vídeo, vocês sabem que FI levou esse ônibus à empresa de ônibus Nossa Senhora da Penha, prefixo 22013, então fica até o final e estarei mostrando aonde ele está atualmente. Ele é um Tecnobus Tribus 3, ano 1989, e está sobre o chassi Scania K712CL. Esta foto foi tirada na cidade de São Paulo, no dia 8 de julho de 2009. Depois de muitos anos na Penha, ele foi vendido para Eliastor. Nesta empresa, ele mudou apenas o nome e uma parte na sua frente, todo colorido. De resto, ele manteve a pintura original da Penha. Esse único registro foi tirado na cidade de Terra Alta, Pará, no dia 16 de março de 2014. Depois de alguns anos, essa empresa, ele foi novamente vendido e está atualmente como particular. Reparem que ele mudou apenas a cor do seu para-choque, pintado em verde. De resto, é a pintura original da Penha. Esse único registro foi tirado na cidade de Belém, no Pará, no dia 5 de agosto de 2022. E aí, gostaram do vídeo? Então já deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo e deixe aqui embaixo o seu comentário. Não se esqueçam de seguir a página no Facebook e se inscrever no canal do YouTube. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí, gostaram do vídeo? E aí, gostaram do vídeo? E aí, gostaram do vídeo? E aí, gostaram do vídeo?